E aí rapaziada que assiste meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, tô de volta e hoje vamos falar um pouco do campo básico. Pô mano, vamos lá. Campo básico, o primeiro contato que a tropa vai ter do lado de fora do quartel, em relação à instrução, então tirando a parte da corrida, corre lá fora, o campo básico tem instrução de sobrevivência, tem instruções de resgate, tem instruções de camuflagem, tem instruções de primeiros socorros, tem instruções de tiro, tem instruções de silenciamento de sentinela, pra você pegar o sentinela, o vigia inimigo de surpresa, tem uma porrada de coisa, então nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês sobre o campo básico, vamos lá. Cara, a primeira coisa que você tem que saber sobre o campo básico, pra você ficar bizurado, pega o bizu com um pequeno equipe, a mochila tem que estar no padrão, vocês vão receber uma mochila lá do subtenente, o subtenente vai pagar uma mochila pra vocês, e essa mochila, ela tem uns ferro atrás, tem umas paradas que machuca, incomoda, se a mochila não for nova, como no meu ano não foi nova, a mochila já velha, aqueles dela, já usada, então os ferros estavam tudo machucando, algumas coisas incomodavam, então assim que tu pegar a mochila, já bisura a sua mochila, já vê se tem algum lugar incomodando, machucando, passa fita adesiva, bota espuma, isso é liberado pra fazer, então pega esse bizu, vocês catam espuma em qualquer lugar, pra já ficar ligado, botar aqui na parte de trás aqui das costas, bota porra espuma, passa fita adesiva preta pra garantir que vocês não fiquem ferrados, né mano, pra garantir que vocês não se quebrem, porque na mochila não vai menos de 15kg, não adianta, é de 15kg pra cima, 20kg, 17kg, não vai menos de 15kg, você tem que levar duas garrafas pet de 2 litros de água, dentro da mochila, você vai ter que levar fardamento extra na mochila, outra farda, vocês viram aí na thumb como que eu estava cheio de lama, ou seja, né, você tem que levar outra farda pra garantir, você vai levar mais fardamento, entendeu, vai ter mais fardamento pra tu levar, outra coisa que tu vai levar, né, mais meia também, pô, presta atenção cara, tem que levar graxa reserva, vai precisar de graxa, aquela graxa preta, ridículo, você vai precisar levar também, você vai precisar de uma escova, né, pra tu engraxar todo o túmulo, e se daí tudo vocês vão ter instrução lá no quartel também do que levar, vamos passar pra parte do campo em si, cara, chegando lá de madrugada, beleza, chegando lá, pá, como é que se eu vou passar aqui, eu quero só passar bizu, eu quero passar que vocês entendam, porque pra vocês ser safo lá, hum, chegou a parte de, né, vocês chegaram lá, pá, todo mundo de mochila o tempo todo com a mochila na carcaça, rapaziada, o tempo todo, por isso que eu falei, bizu máximo é você deixar sua mochila mais confortável possível, mais confortável possível, porque vai ficar com ela na carcaça o tempo inteiro, na hora de comer, tudo, o tempo inteiro com ela na carcaça, beleza, porra, chegou, mano, vai tá lá no campo e tal, primeira instrução, não sei de que que vai ser, não tô no teu campo, o meu foi de, de, sei lá, reconhecimento diário, algum bagulho assim, mano, chegou, tu vai lá pro campo, pá, porrada de coisa que tem, isso é instrução rolha, por enquanto, instrução de reconhecimento, só fica andando com a mochila, meio cansado, né, mas, mano, o tempo todo você tem que tá vibrando, não chego em nenhuma instrução sem tá vibrando, por quê? Porque o instrutor simplesmente não dá pra você voltar o caminho inteiro, meu, 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 meu campo, foi lá no campo do dom, que você, mano, um campo grande pra caraca, então, o que acontecia? A gente ia correndo pra instrução, tá todo tempo, você correndo, pega a instrução, normal, eu falei isso aqui no canal, for correndo, chegou lá, mano, pá, chegou com o instrutor, vou olhar pra você e falar assim, o xerife, no caso, essa é a tropa que você me apresenta, sem vibração, sem entusiasmo, ó, volta, pra mandar vocês voltar todo mundo, pá, vocês vão vir vibrando de novo, ah, paraquedista, puxando as canções que aprendeu aqui no canal, pá, beleza, chegou lá, já fala, volta, tá horrível, vocês vão, tá, volta, vem de novo, aí vocês vão correndo de novo, só paraquedista, se paraquedista, não é pra quem quer, geral vibrando, volta, fulano de tal não tá vibrando, vocês tão horrível, não sei o que, não sei o que, aí vocês vão voltar, aí, ó, vou dar três minutos pra vocês voltar todo mundo aqui camuflado, vocês vão voltar de novo pra mim, todo que vocês correram, vão se camuflar, com a orelha, também se camufla, pescoço, camufla, a mão também se camufla, voltaram pra instituição, cantando, vibrando de novo, eu sou a morte, pux, chegou lá, ele fala, beleza, muito bom, xerife, chegou vibrando, agora vocês têm um minuto, xerife, quantos minutos, quantos minutos você quer, xerife, pra todo mundo botar a mochila alinhada, e o fuzil em cima da mochila, xerife, aí você bezonho, tem cinco minutos, senhor, não, não, um minuto no máximo, então tu vai falar um minuto, ele vai falar, um minuto, xerife, tem certeza? Tá, pum, vai botar lá um minuto pra correr, então você, um minuto, tem que botar aquele, tem um bandão todo, tá a turma inteira, botar a mochila alinhada, coberta e alinhada, o fuzil em cima da mochila, não vai dar tempo, filho, não vai dar, não adianta, não vai dar tempo, o que vai acontecer? Vai mandar vocês terem, acabou, xerife, acabou o tempo, isso aqui tá alinhado, tá uma merda, todo mundo bota a mochila nas costas de novo, e entra em forma, botar a mochila nas costas de novo, vai entrar, xerife, vou te dar um minuto de novo, xerife, porra, é tempo suficiente, xerife, vai, pá, um minuto, aí tu vai correndo de novo, vai todo mundo embolando, brigando, querendo discutir, porque pega bisu, já pega tu, teu subxerife, mais um, fica tu e teu subxerife no final do corredor, e esse mais um, só jogando a mochila pra vocês, e vocês alinham, não deixa todo mundo alinhar, porque se todo mundo quiser alinhar, não dá tempo de todo mundo alinhar a mochila e voltar pra forma, então, já passa esse bisu na hora que ele mandava vocês voltar, rapaziada, na hora que for botar a mochila, você é o xerife, exemplo, rapaziada, na hora que for botar a mochila, bota a mochila, deixa a mochila com não sei quem, e sai, volta pra forma, bota a mochila com não sei quem, e sai, porque assim, só tem três que vão precisar arrumar a mochila e correr pra fazer a forma nesses um minuto, dá tempo, mas, enquanto isso, você vai voltar dez vezes, se não fizer o que tô falando, então, já passei por isso, sei como que é, então, beleza, formou a mochila, vai começar a instrução, vamos sentar, vou botar vocês pra sentar, fuzil em posição de manejo, fuzil pra cima, e manter ali durante a instrução, você vai estar uns caralho, você vai estar com sono, mas não é bisu, né, rapaziada, não é bisu dormir, não é bisu cagar pra instrução, porque depois vai ser cobrado. Então, beleza, a instrução teve, né, a instrução teórica, partiu pra instrução prática, beleza. Chegando na instrução prática, cara, é simples, é simples, simples, fazer tudo que você aprendeu na teórica. Pô, mano, vamos supor que você aprendeu a rastejá-la com fuzil, né, passa, fuzil aqui, sobre o braço, e ó, rasteja. Tu vai estar fazendo isso enquanto o instrutor vai estar te observando, falando que tá fazendo errado, falando que tem um merda, normal pra você aprender. Depois disso, mano, partiu, porra, fazer essa mesma instrução, só que na lama, e assim por diante, cara, tem muita instrução, a instrução de primeiro socorro, né, de resgate, tu vai botar um companheiro seu na carcaça, filho, e vai, ó, levar ele até o final da instrução na carcaça, ou vice-versa, o companheiro vai botar você e vai levar. Vai amarrar, vai pegar o, a, a bandoleira do fuzil, vai passar por, por debaixo do seu companheiro, vai passar por cima de você a bandoleira, e tu vai arrastando o seu companheiro pela bandoleira do fuzil. Porra, dói pra quem tá arrastando, e dói pra quem tá sendo arrastado. Mas isso não é a ideia agora, não quero apresentar pra vocês o que vai acontecer lá, porque vocês vão saber fazer isso tudo, vai ter instrução de como pegar a bandoleira, passar pelo companheiro, e isso tudo vai ter. Mas é pra você, eu quero te visurar, mano. Ó, pum, acabou a instrução, hora do, da janta. Vamos jantar. Todo mundo, de mochila, gritando, chegaram lá, ó. Ah, o que que ele é? O que que ele é? Será o meu Deus? Geral gritando, chegou lá, pum. Todo mundo informa, aí o tenente, que vai tá acompanhando vocês, né, durante a instrução toda. Vai dar o, o xerife, vai mandar o xerife dar a coordenação de alto, né, que é a tropa toda dar alto, parar todo mundo ao mesmo tempo, alto, e todo mundo parar ao mesmo tempo, tomar a posição de descansar, de sentido, tomar a posição de sentido, e o tenente vai dar, né, o descansar. Então a tropa vai tomar a posição de descansar, mochilado, e vai ficar parado, imóvel, de mochila, em posição de descansar, até que o coronel, o comandante do campo de vocês, pode ser um, 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 é, um coronel ou um major, ou o capitão, coronel, major ou capitão, né, que tiver lá disponível no campo de vocês, superior ou maior, vai mandar todo mundo ficar alinhado, quando todos os quartel estiverem alinhados, ele vai dar 30 segundos pra todo mundo pegar o material de alimento. Olha quanto tempo ele deu, 30 segundos, então, pega o bisu aqui, já deixa o seu material? De almoço? Fácil. Não, deixa o prato, né, a bandeja. Na primeira, num compartimento ali, na mochila, meio aberto, pá, colher tudo ali, e o copo, deixa do lado ali da mochila meio aberto também, porque quem vai pegar o seu material, vai ser teu companheiro de trás. Então, na hora que ele falar 30 segundos, tu vai parar, ele já vai ficar com o peiro, ó, tá aqui, tá aqui, ele já vai pegar rapidinho e vai te dar. Nisso, tu já vai pegar o do da frente também e vai dar pra ele. Todo mundo tem que deixar já esse bisu pra não ficar embolando. A primeira tropa, né, que acabar de pegar e, pum, parar imóvel, geralmente é a primeira tropa que sai para comer. Então é isso, sendo a primeira tropa a comer, porra, vou explicar por que é bisu. Ah, PQD, quer ser a primeira a comer, mano? Tem, vamos supor que tenha 15 quartéis em campo, cada quartel ali com uma turma de 170 pessoas. E aí, quer ser a última a comer? Perde a hora de toro, rapaziada, presta atenção, mas sempre bisu, seu primeiro. Se tua turma é a primeira, come. Enquanto tu pega a comida, quem informa? Todo mundo puxando canção. Cara, não é bisu. Ah, vou puxar canção aqui não, mano. Os caras... Porque se algum instrutor ver tu não puxando canção enquanto tu vai pegar a comida e sai o titano, o que que vai acontecer? Se tu tiver o primeiro da fila ali, sei lá, o sétimo da fila, o que for, mano, ele vai te mandar lá pra trás. Tu vai ser o último a comer. Então, o tempo todo, vibrando, ali na hora da comida, cantando, puxando canção. Ah, não tem ninguém puxando canção. Puxa a canção tu, pô. Tu é aqui do meu canal, sabe que é bisu. Pega as canções que tem aí no canal, tem uma porrada de canção, ouve as canções de novo pra não esquecer. E puxa a canção, por quê? Se você for, sei lá, o vigésimo, maluco vê que tu tá vibrando, tá puxando canção, igual um doido, vai te botar lá pelo primeiro. Pô, mano, tu acabou de comer? Ó, fica lá descansando enquanto todo mundo tá pegando comida. Nem tá na hora do descanso e tu já tá descansando. Tu tá lá, ó, descansando, ó. Tranquilão, tranquilão. Então, pega o bisu, dá pra dar uma atorada enquanto come. Pega o bisu, é muito importante dar uma atorada antes, cara. Real. Então, cantando o tempo todo lá, ó. Pá, pá, vibrou. Pum, acabou de comer. Beleza. Aqueles 15 minutinhos de descanso, né, pra Urugu não morrer. Mano, acabou os minutinhos de descanso. O mochilado já vai tá de pé, um, dois. Todo mundo de pé. Entra em forma de novo. Prepara, filho. Bora. Correndo. Rá. Todo mundo correndo de novo. Instrução noturna. Partiu. Instrução noturna até às 10 da noite. Beleza. Aí, geralmente, instrução noturna é na água, na lama, pra ficar tranquilinho, tranquilinho, ó. Na lama de madrugada. Vai ter instrução de rastejo na lama, normal. Passar na água, fedendo aquela água suja, mas tu vai passar vibrando. PQD caga pra isso. Pum. E, adivinha? Adivinha? É isso, né? Se bar, se teu ano for bom, que nem o meu foi, você vai dormir, né? Molhadinho, pra ficar tranquilo. Só é bizu, né? Tirar o couturo. E é isso, mano. Vai dormir molhadinho e costume-se. Caso, isso no primeiro dia, segundo dia, caso você tenha levado farda, né? Que você vai ter que levar, e você quiser já trocar no segundo dia, mano, contigo mesmo. Eu não aconselho. Eu aconselho pelo menos dormir ali, um dia molhado ali e tal, porque se tu gastar logo a tua farda no primeiro dia, nas primeiras instruções, a outra tua farda limpa, tu vai se arrepender, porque as últimas instruções, filho, uma única coisa que tu vai querer no mundo é ter uma farda limpa. Então, não usa aquela farda que tu trouxe agora. Leva bastante meia, troca de meia, meia você pode trocar direto, mano. Leva muita meia, leva muita meia. Meia você troca direto. Tem oportunidade? Troca. Leva papel, leva jornal também, mano. Jornal biso máximo. Eles não falam pra levar, mas leva. Porque, na hora que você for ali, na hora de dormir, você pega o couturro, passa o jornal dentro, ou então deixa ali, o jornal dentro do couturro, o resto da madrugada toda, porque, o jornal vai absorver a água, quando tu calçar, vai estar sequinho. Pra não ferrar o pé aí, teu pé preto, não sabe que é sinistro. Vai ficar com o pé quebrado no terceiro dia de curso, não é bisu. No terceiro dia de campo, não é bisu. Então, mano, deixou ali, porra, é bisu, rapaziada, escuta. Deixou ali o jornal dentro do couturro. Ó, meu pé ficou intacto, nem parecia o que eu fiz no campo. Meu pé ficou tranquilinho, tranquilinho no primeiro campo. Enquanto muito moleque, eu vi ferrado, meu pé tava tranquilo, porque eu cuidei muito do meu pé. Bisu máximo, que você cuidar muito do seu pé. Todo momento que tiver de manutenção dos pés, que tem tempo de manutenção dos pés, não caga, ah, vou descansar, meu pé tá tranquilo. Não, mano. Deu tempo de manutenção do pé, tira o couturro, bota o jornal dentro do couturro, seca o pé bastante, cara, talco, talco, passa, sei lá, mano, leva creme pro pé, mano. Não caga pros seus pés, não caga. Ah, não, pô, na hora de dia, ah, não, manutenção, caralho, dá descansada, tô quebrado, mano, não vale a pena descansar e teu pé ficar ferrado durante o resto do curso, que só vai piorar. Então, mano, pô, vai entrar lama suja, então não deixa de ter ferimento no pé, cara, cuida do seu pé. Cuidei do meu pé, é o que eu tô te falando, cuida do pé, que é o melhor bisu possível. Depois disso, beleza, vai dormir. Ah, então achou que tu ia dormir de 10 horas até 5 horas da manhã, né? Não, não mesmo, filho. Tem serviço na hora de dormir, então é aquilo, né, você vai dormir. Vamos supor que a minha turma, no caso, foi 30 e... 48 pessoas, 47 pessoas. Então, a gente entrou em acordo e a cada 5 minutos alguém ia pra um posto diferente, então ficava, né, de segurança ali da barraca. Então, tu dormindo ali, enquanto tinha 38 dormindo, tinha o resto vigiando. Depois desse resto, vigiava 5 minutinhos, chamava mais 5 pra vigiar e assim, ia fazendo esse rodízio até as 4 e 40 da manhã, que é a hora que todo mundo acorda pra você fazer a barba, né, guardar teu material, fechar tua mochila, botar teu coutinho no pé, escovar o dente, porque 5 horas em ponto vai chegar um tenente lá na barraca, vai chegar o sargento lá na barraca. Então, acho que é 5 horas em ponto que ele acorda você, vamos embora, acorda aí pra você poder se preparar. Negativo. 5 horas da manhã, pronto. 5 horas da manhã, pé fardado, dente escovado, só com o copo na mão pra tomar o café. Então, mano, é isso, o maior bizu é esse. Beleza? E assim, cara, vai ser o campo inteiro. E mano, não desanima, cara, nego desanima, pá, tô cansado. Cara, acaba, um dia acaba, um dia acaba. E tu ainda vai sentir falta quando acabar, então é isso. No final do campo, último dia de campo, tô ali, felizão, você vai chegar no campo do seu quartel de viatura e sabe como tu vai embora? Andando. Muito bom, essa é a melhor parte, marcha. 12, 16 quilômetros, se não me engano, ou é 12 a 16. E você, de mochila nas costas, quebrado do campo, fuzil na mão e, ó, andando para o seu quartel. Se teu quartel for perto, é óbvio que eles vão dar mais voltas pra você chegar no seu quartel. E se teu quartel for longe, que bom, vai andando. Então é 12 a 16 quilômetros na perna, andando, marcha, último dia de campo até você chegar no seu quartel. E é isso, você vai ficar aí seus sete dias fora, seus sete dias no acampamento, dentro do mato. E é isso, mano. Porra, não tem muito mistério, tá ligado? Agora, bisu, pô, que tu quiser levar, cara, que se quiser levar, é bom, leva um biscoitinho, parando da mochila, entocado, não seja bizonho, entendeu? Já avisei isso, já expliquei isso no canal. Leva ali um docinho, mano, que tu vai ver que, pô, faz muita diferença tudo que eu queria no campo era um biscoito de, era um biscoito de piraquete de morango. Uh! Mano, vibrava muito no biscoito de piraquete de morango no campo. Então, cara, é isso, mano, não tem muito o que fazer, não tem muito mistério não, cara. É ralação, o campo é pau mesmo, a carcaça fica ali no extremo, mas aí o segundo campo tu já tá acostumado, né, em triasca, então tu já sabe o que vai acontecer, já vai tá mais bizurado. Mas o bisu máximo todo é isso, cara, cuida do pé, cuida do pé, todo momento que tiver, tu cuida do pé, tem que engraxar o couturro toda hora também, então na hora que for engraxar o couturro, não é o momento que tu cuida o seu pé. E, mano, bizura tua mochila, se tua mochila não for nova, bizura ela, bota espuma, deixa ela o mais confortável possível na carcaça, porque, porra, a mochila é o que vai te ferrar bastante se não tiver o aço. E é isso, fora isso, mano, vibrando o tempo todo, o teu campo, tu tem que tá vibrando o tempo todo. Toda hora, você tem que ser o primeiro a querer puxar a canção, não é nem pra puxar a canção, você tá, oh, esquerda, por quê? Porque no final do campo, o tenente, que vai estar o tempo todo com vocês, ele passa um feedback pro comandante, o tenente fala, destaque do campo, foi fulano de tal, porque ele vibrou muito, o destaque do meu campo foi o Felipe Pereira, mano, era impossível alguém vibrar, marquei ele, e ele saltou de paraquedas com o coronel, porque ele foi o destaque, entendeu? Ele ganhou várias, no dia da nossa formatura, ele ficou em posição de destaque, foi machar, ganhar, prestar continência lá, diretamente com o comandante do exército, da brigada, aliás, então fica em posição de destaque quem vibra no campo, então, mano, vibra no campo demais, cara, vale muito a pena, tu tá ali na tua formatura, em posição de destaque, né, todo mundo se formando, mas você tá em posição de destaque, porque você foi o que mais vibrou, porra, eu orgulho com a tua família, né, tu saber que tu foi o melhor ali daqueles centros paralelos, então, pô, mano, é biso máximo, vibrem, senhores, vibrem, e é isso, mano, sexta-feira, sexta-feira, eu vou começar às 10, bota aí, sexta-feira, 10 horas da noite, live do PQD, aquela que vocês já estão acostumados, aquela que vocês fazem, perguntam e eu respondo, aquela que a gente troca uma ideia maneira, e é isso, mano, live do PQD geral e convidado, 10 horas da noite, na sexta-feira, e vai até a hora que der pra ir, entendeu, então é isso, rapaziada, salve do PQD, curte aí embaixo, aí, ó, no canal, a página do, a nossa página, lá no Facebook, página do canal, que por lá que eu vou estar anunciando as lives, por lá que eu vou estar postando foto, vira e mexe, vou estar fazendo alguma coisa lá na, na página do canal, então, você que não curtiu aí, aí embaixo nos comentários, lá na descrição vai estar escrito lá, Instagram, Facebook, clicou ali no link do Facebook, vai direto pra página, e é isso, mano, me siga nas redes sociais aí também, já tem bastante gente seguindo aí, pra vocês ficarem mais próximos de mim aí, né, lá eu posto mais coisas sobre mim mesmo, comenta, curte, pô, vocês estão no fechamento, quem é PQD já fechamento, já é aquele que, pô, opa, canal do PQD no seu vídeo, já chega no vídeo dando like, mas se tu não deu like ainda, venha pra tropa, deixa o like, aquele like paraquedista, como meus inscritos já estão acostumados, se inscreva no canal, o canal já tá com 1.700 inscritos, pô, então, dia, na sexta-feira, 10 horas, a live vai bombar com certeza, porque, eu vou tá pagando vários bisus pra rapaziada, que já se apresentou.